Música Alô galera, está começando o Dica da Hora, um novo quadro aqui do Dicas de Pescas para quem acompanha o nosso canal aí e hoje vou mostrar para vocês uma montagem chamada Tirolesa usando Jumping Jig essa tipo de montagem é muito usada para roubar os de pescadas amarelas vamos para a montagem aí bom galera, material necessário, Jumping Jig logicamente, uma miçanga, um snapzinho o anzol eu uso esse roubaleiro, 2 barra zero mas aí você pode, você escolhe na hora, se você quiser usar o Chinua é da sua preferência você vai estar com o seu líder, vai passar seu líder pela vara, tudo direitinho, certinho e você vai passar o seu Jumping Jig por aqui, solto na linha mais a miçanga a miçanga é mais para não arrebentar o nó com a pancada mas eu também, eu gosto de usar a amarelinha que imita uma ova de peixe pode usar a verde e limão também outra coisa o snap você pode substituir se você não tiver pelo nó rapala tanto faz, não tem problema nenhum eu vou usar esse que para mim é mais viável agora mais rápido o nó você pode usar o nó de sua preferência eu vou usar aqui para o snap, eu vou usar o nó único não vou lubrificar, tá gente, que é só exemplo, mas você lubrifique aí tá, tudo não é bom, lubrificar para não queimar a linha e não estourar ok, vou cortar aqui o excesso e vou colocar o meu anzol pronto, colocado o meu anzol ok, e vai ficar assim ó então conforme o peixe sacode o jumping sai fora né, ó o jumping cai fora e não saca da boca do peixe tá, e aqui ó tá vendo, ó ele vai bater aqui, ó e não vai estragar meu nó ok, além de ser um grande chamaísse beleza gente então galera, faça essa montagem aí vá pescar você vai ter muito resultado com ele o peixe não vai escapar, tá aproveita aí também se inscreva no canal curte a nossa página no facebook baixe o nosso aplicativo tá, o link está aparecendo na descrição da tela aí, tá e veja o nosso blog aí rivaldoribas.blogspot.com.br ok, tchau tchau, valeu tchau, tchau